Sempre em frente, vamos lá! Vamos arrasar! Sempre em frente, vamos lá! Vamos arrasar! Sempre em frente, vamos lá! Hoje a Emma vai ser líder de torcida em dois jogos de basquete. Vamos arrasar! Olha a Emma ali, que graça! A Emma simplesmente adora ser líder de torcida. Eu acho que é um esporte em que ela se sente bem à vontade, porque é em equipe e assim ela não precisa se expor. Hora da vitória, vamos arrasar! Sempre em frente, sempre em frente! No geral, ser líder de torcida melhorou a confiança da Emma. Eu não sei se melhorou necessariamente a comunicação dela, porque a atividade não exige isso. Emma! Valeu, Emma! Não dá! Bom trabalho! Bom trabalho, meninas! Me sinto bem segura torcendo. Você faria isso sozinha? Ah, não. Eu fico nervosa quando tô na frente de muita gente, porque se eu fizer alguma coisa errada, vão acabar rindo de mim. Enquanto a gente tava no jogo de basquete, a prima do Trent, a Melanie, me mandou mensagem perguntando se a gente queria dar uma palestra numa conferência pra alunos com deficiências. A Melanie, a prima do Trent, pediu pra gente dar uma palestra numa conferência. Então, o público é de alunos de segundo e terceiro anos que possuem alguma dificuldade física ou mental. A gente vai palestrar? Isso. Nós vamos ser os oradores principais, os palestrantes principais. Seu pai e eu vamos fazer a maior parte da palestra e vocês vão falar só um trechinho. Ah, que legal. Vamos ver como vai ser. É tudo motivacional. É tudo motivacional. É tranquilo. Encorajador e inspirador. Ser diferente não te impede de fazer as coisas que as outras pessoas fazem. Exatamente. Porque somos pequenos, somos considerados deficientes, mas não vivemos uma vida deficiente. É isso que a gente quer passar pra eles. Sempre que a Amber e eu temos a oportunidade de falar com grupos, principalmente grupos de jovens, nós aproveitamos porque é bom ensinar que nós aceitamos as diferenças e aceitamos todo mundo. Vai ser muito bom também porque nós vamos falar pra um grupo com o qual nos identificamos. A Emma pode falar sobre ter entrado na equipe de líder de torcida. Ah, boa sorte. Se a Emma consegue dançar na frente de toda essa gente, ela pode falar pra algumas pessoas. Verdade. Olha, essa oportunidade de dar uma palestra na conferência chegou no momento perfeito, principalmente pra Emma. Pra poder ter a oportunidade de falar em frente de um grupo grande de pessoas, ela vai ter um tempo pra se preparar. E ela vai falar pra um grupo com o qual ela consegue se identificar de alguma forma. Então... Ótimo jogo. É. É. Ouviu todo mundo gritando? Ouvi. Querida, enquanto você tava na torcida, nós estávamos conversando. A nossa prima Melanie tá organizando uma conferência e ela quer que nós façamos uma palestra. O papai e eu vamos falar a maior parte do tempo, mas cada um de vocês vai ter que falar provavelmente um trechinho também. Você conseguiu entender? Vai ter bem mais gente do que as que estavam sentadas nessa arquibancada aqui hoje. Eu não tô feliz de ter que falar em público porque eu posso errar. Posso errar feio. Tudo bem errar. É só deixar pra lá. Vai dar certo. Tá bom. Podemos soltar na aula. Prefiri ir pra aula. Oi gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem e com você? Eu tô ótima. Muito prazer. Eu sou Tiffany Scandridge. É um prazer conhecer vocês. Oi Tiffany, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Pra gente conseguir se preparar pra conferência, eu marquei uma reunião com uma fonoaudióloga. Eu já falei com a doutora Tiffany e expliquei pra ela que nós vamos ter que dar uma palestra muito importante. Todos nós podemos melhorar nosso discurso, mas eu quero que ela se concentre principalmente em uma palestra. Como podem ajudar a Emma? Bom gente, em primeiro lugar, eu acho muito importante toda a família entender que nós temos que ajudar a Emma. E que também podemos trabalhar nossa articulação. Porque nós moramos num país grande, tem várias regiões diferentes, temos vários sotaques diferentes. Por aí falam que a gente tem sotaque, mas quando os outros vêm pra cá… Eles têm sotaque. Exatamente, exatamente. Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Eu quero um voluntário pra começar. Por que você tá olhando em volta, Emma? Uma das crianças vai primeiro. Eu vou. Beleza, Alex. Tá legal, Alex. O que eu quero que você faça é colocar esse pirulito acima do seu lábio e eu quero que você tente lambê-lo, tá bom? Pra cima, pra cima, vai. Curva pra cima. Isso, conseguiu. Então a língua é só um músculo. Da mesma forma que exercitamos esses músculos, é assim que treinamos a língua. Isso ajuda a articulação. Eu não tive muita dificuldade pra lamber, pra lamber meu pirulito. Ana, para. Eu não tô fazendo nada. Qual é a graça? Não sei. Eu achei bem fácil lamber o meu pirulito. Quantas vezes conseguiu lamber o seu pirulito? Eles são crianças. Por acaso, já ouviram falar em trava-línguas? Sim. No meu trabalho, eles são chamados de exercícios de aliteração, em que usamos o mesmo som repetidamente. Então vamos dizer, o sábio sabia que o sabiá não sabia subiar. Um, dois, três. O sábio sabia que o sabiá não sabia subiar. Isso, muito bem. Mamãe e papai, olhem só vocês, isso não é um entorno. Agora concorda. Nós estamos reunidos aqui. Tá legal, podemos começar? O sábio sabia que o sabiá não sabia subiar. O sabiá sabia que o sabiá não sabia subiar. Achei que você tinha de ver. Nossa, eu escolhi a parteira errada. Olha lá, viram isso? Viram? Tudo bem e vai. O sábio sabia que o sabiá não sabia subiar. Meu bem, você quer fazer comigo ou você prefere fazer com alguém da sua família? Pode fazer, filha. Pode fazer com você. O sábio que você olhou em volta queria que eles respondessem. Por isso olhou em volta. É, eles responderam. Estamos tentando não nos intrometer e ajudar a Emma, mas ainda fazemos muito mais do que deveríamos. O sábio sabia que o sabiá não sabia subiar. Muito bem, uma coisa que eu quero que vocês trabalhem, e eu vi um pouco disso ouvindo vocês, eu quero que vocês tentem manter o s atrás dos dentes. Entenderam bem? Quando eu penso e analiso cada indivíduo da família Johnston, eu diria que a Anna poderia ser um pouquinho mais precisa na articulação. O Trent, com certeza. Aquela língua quer sair pra fora dos dentes dele. E claro, a nossa pequena Emma poderia ter um pouquinho mais de confiança quando for falar em público. Luiza lustrava o lustre listrado e... Tá, vamos fazer de novo. Vamos separar em partes. Pode ser? Ela precisa disso. Faça em segmentos pra ela. Entenderam? Faça até onde você sabe. Vai. Luiza lustrava o lustre... O... Lustre... Lustre... Ah, o lustre listrado... Luzia. Isso aí, muito bem, muito bem. Mais uma vez, vai. Luiza lustrava o lustre listrado... O lustre lustrado... Luzia. Muito bem, muito bem. Vocês também viram que eu cheguei um pouco mais perto dela? Uhum. Porque ela precisava de um pouco de apoio no momento. Tá. Ela não precisa que a gente diga, vai Emma, anda logo. Ela não precisa disso. Ela só precisa de um empurrãozinho. Um pouco mais de tempo. É, um pouco mais de tempo. Ela só precisa de um pouco mais de tempo. Eu tenho uma pergunta. No que você é boa? Em ficar na... Torcida. É líder de torcida? É. Sim. Então me mostra. Vai, levanta, sozinha mesmo. Só que provavelmente eu não vou me lembrar. É claro. Gente, tem um monte. Vai, vai. Então, meu bem, isso é pra ajudar. Eu pedi pra você vir aqui sozinha, porque quando está numa equipe de torcida, ela se torna uma família, que nem a sua família. E você fica dependendo da equipe, e não só da sua própria força. Então você não entrou na equipe só por ser bonita. Não é mesmo? Uhum. Como você entrou na equipe, Emma? Treinando. Treinando. A equipe não estava na sua casa pra treinar, estava? A Emma começou a se emocionar quando a doutora Tiffany pediu pra ela dançar. Nós já vimos essas lágrimas em casa. É um acúmulo de todos os detalhes dela. Não se sentir confiante, ser insegura, não querer estar errada. E são essas coisas que ela precisa superar. Me fala por que você ficou triste. Meu bem, eu pedi pra você fazer isso sozinha, só pra poder te ajudar. Por que você ficou triste com isso? Ver a Emma tendo dificuldade é horrível, porque ela olha pra gente buscando ajuda, e a gente não pode fazer nada, porque se a gente continuar ajudando, ela não vai aprender a ser independente e a fazer as coisas sozinha. Então ver a Emma ficar frustrada e estressada e começar a chorar com certeza dói. Tem uma coreografia preferida? Eu gosto de todas. De todas? E você pode me mostrar uma? E aquela do seja agressivo? Seja agressivo? Essa é boa pra esse momento, hein? Até eu conheço essa. Amor, se você não quer fazer, é só me falar. Não olha pra sua mãe. Você não quer fazer? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Eu não fico chateada com isso, porque leva um tempo pra ser confiante. Leva um tempo, entendeu? Quando a Emma começou a chorar, eu consegui perceber que isso vai muito além dela fazer a coreografia, porque a Emma sabe as coreografias e eu acho que, sinceramente, isso tem a ver com ela estar pensando sobre a palestra que nós vamos fazer. E eu acho que ter ido a uma fonoaudióloga já foi um começo desse processo de preparação pro discurso que a Emma vai ter que dar. Pra chegarmos onde precisamos chegar, às vezes vai incomodar um pouco. Quanto mais você se expor, quanto mais falar, fazer as coisas que você não sente a vontade em fazer, mais fácil vai ficando. Está disposta a fazer o esforço? Está? Um pouco de esforço já ajuda muito. Achei que a doutora Tiffany foi boa. Ela me ajudou. Eu vou treinar bastante. Eu acho que foi bom. Eu acho que foi excelente. Eu também. Eu adorei conhecer vocês. Muito obrigada por virem. Muito obrigada por trabalhar com a gente. Muito obrigada. Acho que foi ótimo. Obrigada. Vem aqui. Eu adoro abraçar a gente. Dá um abraço nela. Abraça aqui. Tá ótimo. Vai dar tudo certo. Vai se sair muito bem. Tô orgulhosa de você. Tá bom? Tá. Tá bom.